O Teu Mundo Era tão triste Naquele dia Que eu te encontrei Falavas De coisas que eu bem sei Pra que chorar? Pra que sofrer? Se há tantas coisas Pra gente ver Busquei serviço Entre os amores Eu trouxe flores Pra te ofertar Trouxe esperança De um mundo novo Para de novo O Teu Mundo Enfeitar Oh, 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 Oh O teu semblante Era sombrio Que tive medo De te perder Choravas Por quem te fez sofrer Dá-me tuas mãos Que venha ver Que o mundo é belo Pra gente ver Busquei sorriso Entre os amores Eu trouxe flores Pra te apertar Trouxe esperança De um mundo novo Para de novo Vou teu mundo Enfeitar Oh 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 oh